Alguém parece não entender os teus sentimentos, alguém parece não compreender o quanto você sofre e o quanto você é uma pessoa tão batalhadora a ponto de você não deixar o sofrimento destruir com os teus projetos. Deus, apesar do teu sofrimento, das lágrimas que você tem derramado diante de algumas situações, você ainda serve de inspiração para muitas pessoas. Muitas pessoas sabem da sua luta, realmente elas sabem o que você tem passado e o quanto você está bem agora. Outras preferem fingir que não está vendo. E fazendo isso, elas cooperam, cooperam mais ainda para o seu sofrimento e a sua dor. Elas parecem não se importar. Elas gostam de apertar a ferida e ver sangrar. E sempre quando elas apertam a ferida, dói em você. E só sabe que dói quem está sentindo a dor. E elas parecem gostar disso. E muitas das vezes têm se levantado com calúnias, com palavras totalmente ao contrário. Querendo, por tudo, determinar a forma que você deve viver. É, tem, parece que tem pessoas que não se importam mesmo. Mas o que fazer? O que esperar dessas pessoas? Infelizmente nada. São ataques e mais ataques. E você tem que aprender a conviver com isso. Você tem que aprender a passar por cima de tudo isso e seguir com o seu objetivo. Eu sugiro você ter foco e ter muita paciência e confiança em Deus. No final, vai dar tudo certo. Eles não vão conseguir impedir os projetos de Deus. Jó capítulo 42, versículo 1 e 2 diz Ben sei eu, Senhor, que tudo pode e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Deus tem um plano na tua vida e isso ninguém vai poder impedir. Receba essa palavra, guarda dentro do teu coração, curte esse vídeo, escreva o teu nome nos comentários para oração. E se puder, compartilha. E que Deus e o céu lhe guarde e lhe abençoe em nome de Jesus. Deus e o céu lhe guarde e lhe guarde e lhe guarde e lhe guarde.